Deixa eu servir a Bruna, porque hoje a Bruna tá aqui pra falar de projeto novo que a gente ama, né? Adoro trazer novidades pra vocês aí de casa. E a TV Antena 10, ela tá sempre trazendo novidades pra interagir com o pessoal, pra conhecer, né? Divulgando o nosso estado, nossa cultura, nossa gente. E isso é muito bom de poder compartilhar. E na segunda vai estrear aí a segunda temporada da série Piauí que dá gosto. E assim, muitos piauienses vão estar presentes, né? E quem vai estar à frente? A minha querida Bruna, né? Não só a força do agro, mas também você mostrou tudo, né, Bruna? Vai trazer tudo aí no Piauí que dá gosto, gente. Histórias e personagens especiais e reais, tá bom? Só pra vocês aí estarem já com o gostinho. Já vai ser a segunda temporada do Piauí que dá gosto. Vai estar aí na nossa telinha. E que beleza tendo Bruna à frente. Bruna, bom dia, é um prazer te receber. Bora lá contar um pouquinho do spoiler aí do que vai ser. Piauí que dá gosto, segunda temporada. Por onde você andou, Bruna? O que você vai trazer pra gente? Bom dia, Stefânia. Bom dia a quem tá em casa. Prazer voltar aqui no seu programa, né? Eu que já vim aqui fazer receita até. E encarei aí esse projeto maravilhoso que é o Piauí que dá gosto. É um projeto ousado, né? A gente teve a primeira temporada que quem comandou foi a Timila e comandou de uma forma maravilhosa. Ela foi incrível. E eu fiquei muito feliz de assumir esse desafio agora na segunda temporada. A gente foi ali pra região que fica em Sebastião Leal, né? Fica entre Sebastião Leal e Uruçuí. Na Fazenda Progresso. Ai, gente, sou fã. Fã demais. E aí, Bruna? Então, a gente chegou lá, a gente passou uma semana por lá. Foi muito bacana, né? Conhecer. Tá passando aí as imagens. Imagens. A gente conheceu todo o processo produtivo, né? Realmente, eles produzem soja, eles produzem milho, eles fazem também o cultivo de algodão. E assim, eles não produzem grão. Eles produzem semente. Foi algo que eu aprendi lá também. Foi muito gostoso de aprender um pouquinho sobre como é esse cultivo, né? As diferenças que existem. Você pode ver realmente o passo a passo de todo o processo até chegar no consumidor final. Com certeza. E lá, eles não produzem para alimentação, tá? Eles produzem sementes. Eles são especialistas na produção de sementes, que é o que faz com que a gente tenha essas produções em larga escala. Então, é muito interessante de conhecer toda a evolução tecnológica que teve também desse produto. Porque quando eles chegaram ainda lá nos anos 2000, ainda não existia essa tecnologia que existe hoje. E era bem mais difícil, né? Adaptada para o nosso solo. Olha só, gente. Olha. E é algo grandioso, né? Nossa, demais. Lá é incrível. É como se fosse uma cidade no meio do cerrado. Porque eles estão em meio à vegetação do cerrado, realmente. Gente, que bacana. A gente pode acompanhar aí algumas imagens, né? E a Fazenda Progresso, esse grupo Progresso, na verdade, é um grupo que fez uma transformação muito grande no nosso estado. Gerando emprego, renda, crescimento populacional na região também, né, Bruna? Não, com certeza. Não, com certeza. Assim, o grupo tem várias fazendas. Se eu não me engano, são seis fazendas aqui no Piauí. E, assim, são mais de 700 funcionários. Nossa, muita gente. Desses 700 funcionários, mais de 90% são piauíenses, são filhos da terra. Então, cria muita oportunidade de emprego, de renda. Eles têm projetos sociais. E um dos projetos que mais me chamou a atenção, quando eu estive por lá, Estefânia, foi a de formação de profissionais. Eles pegam esses adolescentes que são recém-saídos ali do ensino médio e eles mandam pra São Paulo. Eles têm uma parceria. Toda essa capacitação? Tem, sim. Que bacana. E aí eles passam por toda a capacitação, né, vão pra lá estudar por conta do grupo. Tá certo? É importante ressaltar que é tudo por conta do grupo. E aí, eles têm emprego garantido quando eles voltam. Se eles quiserem voltar, eles são livres pra voltar, tem a vaga deles lá. Mas se não quiserem, ah, arranjei emprego em São Paulo, quero ir pra outro estado, quero ir pro Mato Grosso. Eles são livres, eles não têm nenhuma dívida com a Progresso. Então, é muito interessante o amor que eles têm realmente pela região. Ah, gente, acho super massa a gente estar compartilhando. É o nosso Piauí, é por isso que eu sempre falo que a gente está presente nos 224 municípios. E a gente pode mostrar essa transformação e você vai acompanhar essa transformação. junto com Bruna Leão e toda uma equipe, né, no Piauí que dá agosto. Como que vai ser, Bruna, a divisão dos episódios? Conta pra gente. Então, a gente vai ter cinco episódios. O primeiro episódio, claro, é contextualizando quem está em casa pra entender como foi a chegada deles aqui. A gente vai contar um pouquinho da história da família Sanders, que é a família fundadora, né, do grupo Progresso. Eles vieram do Sul, vieram pra cá nos anos 2000 e estão aqui desde então. Enxergaram essa potencialidade no interior do nosso estado. É interessante também falar que o primeiro ano, os primeiros anos deles aqui, não foram anos que tiveram um retorno financeiro muito grande. Eles tiveram que investir bastante na adaptabilidade das sementes pro nosso aluno. Eles tiveram que investir muito em tecnologia. Então, tem todo um processo tecnológico que foi feito ao longo dos anos pra que se chegasse na ponta... Persistiram, né, Bruna? Persistiram aí. E isso é que é o bacana, da gente mostrar também essa persistência e, claro, olha só, a gente vendo imagens aí dos gestores também, né, que você conversou. A persistência e o sucesso, a geração de emprego, né, o crescimento da renda na região, que agora é uma região realmente bem produtiva, né, Bruna? Com certeza. E a gente fala também sobre sustentabilidade. Sempre. Ai, que bacana, Bruna. Que, assim, muita gente não vê tanto a ligação, né, do agro com sustentabilidade. Lá eles têm projetos que são voltados pra sustentabilidade também. E foi muito bacana de conhecer, de preservação do cerrado. A gente sabe que o cerrado é um dos maiores biomas brasileiros, né, e a gente tem que preservar um bioma muito nosso ali da região da Matopiba. Que grandiosidade aí. E, ó, como vocês podem ver, é uma produção gigante, é realmente incrível. Gente, que grandioso. E, assim, eles têm monitoramento, por exemplo, de queimadas. E aí, nessa questão das queimadas, eles fazem o monitoramento e quando eles veem o foco, eles vão lá e apagam. Eles têm toda essa preocupação com o meio ambiente também. A gente pode perceber, gente, pra muitas pessoas, né, os sulistas, assim dizendo, que acham que o nosso estado é o patinho feio. Mas não é não, viu? Nosso estado é grandioso, é produtivo, é acolhedor, não é isso, Bruna? Então, a gente dá gosto mostrar o Piauí que dá gosto, né? Com certeza. Bruna, teve desafios, teve atropelos, mas foi muito gostoso trazer tudo, né? Demais, Stefânia, assim, é um projeto realmente muito ousado. A TV Antena 10 investiu muito, né, em trazer realmente, mostrar pros piauíenses o que a gente tem que ter orgulho, né, do nosso empreendedorismo. E lá é simplesmente incrível. A gente ficou espantado com a grandiosidade que a gente tem aqui no nosso Piauí, é sul do Piauí. Muita gente não conhece, a gente fica mais nos municípios que são turísticos, né? A gente vai pra praia, cachoeira e não conhece tanto o sul do Piauí. O nosso sul do Piauí é muito grande. A fazenda fica especificamente em que município, Bruna? Fica em Sebastião Leal. É porque fica na estrada. Fica entre Sebastião Leal e Urussuí, mas... Ah, Sebastião Leal e Urussuí, né? Isso. São duas macro-regiões que estão realmente em grande expansão e vindo muita gente de fora também, né, Bruna? Pra conhecer, pra ver. Com certeza. E ficam, né? E acabam ficando, como eu te falei, a maior parte dos funcionários são realmente piauienses. Mas tem sim pessoas que vêm de fora, que abraçam a causa e que gostam demais do Piauí. A gente teve a oportunidade de conhecer muita gente bacana, que realmente quer fazer dar certo, que também investe nos projetos sociais, porque, não sei se você já deu uma espiadinha ali nos bastidores, mas lá dentro eles têm muitos projetos sociais que são bem bacanas, em parceria com as prefeituras dos municípios. A gente vai ver aí no Piauí que dá gosto? Você vai me mostrar? Vai, sim, com certeza. Ai, que tudo. Tem um teaser aí pra gente mostrar, gente, aí? Como vai ser? Então solta aí, vamos mostrar pro pessoal de casa. Cadê, meninos? Gente, cadê o teaser do Piauí que dá gosto? Pra gente mostrar. Sabia que o Piauí está entre os três maiores produtores de soja do Nordeste? Muitos piauienses não se dão conta da nossa força no agro. Na segunda temporada da série Piauí que dá gosto, eu vou revelar a potência do nosso agro. E te garanto que depois de contar a história da fazenda Progresso, que atua no cultivo de soja e milho e na produção de algodão, você terá mais orgulho do nosso Piauí, um estado que nos orgulha e que nos dá água na boca. Não perca! Muito bacana, viu, gente? Eu tô aqui com água na boca, cara. Esperando aí, é pra gente ver aí a segunda temporada do Piauí que dá gosto. E o que mais de spoiler que você pode trazer pra gente, Bruna? Então, Stefânia, a gente vai mostrar, como eu tava te falando, né, a questão dos projetos sociais. É muito interessante ver a parceria que eles têm com as prefeituras. Tá sendo construída uma das maiores APAI do Piauí. Se não for a maior, lá no município de Bertolinha. Então, é um projeto muito ousado, que vai beneficiar toda a região, porque realmente vai conseguir abarcar todas as crianças que têm alguma necessidade especial ali. E tá sendo construído por uma empresa piauiense. E por ficar mais distante da capital, eles ficam realmente mais vulneráveis, né? Com certeza. E vai ser um centro que vai atender toda aquela região de Sebastião Leal, de Uruçuí. Os municípios todos de entorno vão ser muito beneficiados, como já são. Também, Bruna? A gente vai mostrar, sim. Ah, então realmente o Piauí da Agosto vai ter não só a parte agro, mas também a parte de prestação de serviço. Com certeza. E todo o que a gente pode oferecer do nosso estado, né? A gente vai mostrar realmente tudo que existe de bom no nosso sul do Piauí. A gente vai trazer todas as potencialidades do agro e do que o empreendedorismo traz de bom pra nossa região. Então vai ser incrível, tá imperdível. Eu convido quem tá em casa a assistir, a conferir. Foi um projeto que saiu aqui do nosso coração, foi feito com muito carinho. Eu espero realmente... A partir de segunda-feira? Com certeza. A partir de segunda-feira no Conversa Franca, a partir das 7h20 da noite. Eu espero vocês pra conferir. Tomara que sobra alguma coisa aqui pra gente também, né? Porque a gente fica só aqui com água na boca. Vamos ver se a gente consegue dar uma tombada aí das meninas, viu? Bruna, muito obrigada, parabéns. Você é maravilhosa, eu sempre falo. Então o mundo é pequeno, vai além. E eu sei que deve estar incrível com você à frente, viu? Sucesso, luz aí pra você sempre, tá bom? Muito obrigada, Stefânia. Volta mais vezes aqui no nosso programa.